Aqui no Divã Cultural, com a presença da atriz Carolina Kerst, muito obrigado pelo seu depoimento aqui para o nosso blog. Eu gostaria de saber nessa peça maravilhosa, querido Brahms, como foi esse mergulho no personagem da Clara Schumann? Como você buscou essa mulher tão forte dentro de você? A Clara Schumann é uma mulher muito forte realmente. A gente buscou não só os dados da época, como também cada um fez uma leitura da sua personagem. Então, assim, a Clara eu busquei essa força dessa mulher tão guerreira, tão à frente do seu tempo. Uma mulher que, para mim, é um exemplo, seria um exemplo hoje também de vida, contemporaneamente. Porque ela conseguiu unir o trabalho com a vida doméstica, de esposa, e era uma celebrity na época. Então, eu fazia turnês desde os 10 anos e manteve esse amor tão intenso por esses homens, pelo Robert, pelo Schumann. Eu acho que era realmente um exemplo. Havia uma chama feminista quase que intuitiva dos tempos que viriam. Exatamente, pelo comportamento dela, não por uma questão política, do feminismo, mas visionário total. Então, eu busquei isso, assim, e trazer essa força ao mesmo tempo, essa doçura, né? Porque é uma mulher doce, é uma mulher que ama, é uma mulher que cuida dos filhos, é uma mulher que sofre quando perde um filho. Então, ela é muito intensa também do jeito dela. Busquei isso. E o cuidado que elas têm de administrar é essa paixão platônica, né? Que passa pelo Brahms, né? Isso em nenhum momento comprometer a história deles. Eles são muito unidos, né? É, isso os três têm, né? Essa questão de que o amor deles estava acima da moral, né? Não tinha um julgamento deles, né? Então, eles realmente se amavam muito e viviam muito juntos e precisavam um do outro. Compartilhavam uma generosidade. Isso eu acho muito bonito. Isso eu acho também, é uma outra coisa que eu acho que a peça traz muito contemporânea, né? A gente pensar sobre isso, sobre esse amor que está acima de todas as coisas, que não tem frivolidade, é um amor dedicado, companheiro. Um amor de servidor, né? Um amor de servidor, exatamente, né? O quanto é bonito isso. Porque essas pessoas viveram arte e viveram o amor, né? E acabaram, enfim, vivendo também essa questão do Schumann que foi muito forte para eles, né? Da loucura. Da loucura, né? E vocês estão com essa temporada no Rio, que vai até... Vai até a temporada no Rio, no Sesc Ginástico, vai até dia 30 de agosto, só. É rapidinho. Então, quem quiser assistir, aproveita. Até dia 30 de agosto estaremos aqui no Sesc Ginástico. Querido Bram, sexta e sábado, às 7 da noite e domingo às 6. Carolina, muito obrigada pelo seu depoimento. E o Divã Cultural está à disposição de qualquer outra. Que legal, que legal, bom prazer. Bom prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.